Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas 12 melhores leituras de 2017. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Então estamos aqui fazendo uma retrospectiva do ano. Então eu li esse ano acho que praticamente 50 livros por volta disso. Estou terminando, estou gravando ainda agora no final de dezembro esse vídeo, então tem uns que eu ainda estou terminando. Mas eu fiz já a seleção das minhas 12 melhores leituras do ano e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então primeiro, um dos livros que eu li logo no início do ano, que é do George Orwell, o Orwell que escreveu em 1984. Esse aqui é um livro de não-ficção dele, que chama Na Pior em Paris e Londres, onde ele mostra a vida dele como trabalhador braçal, lavador de prato em restaurante, até vivendo como mendigo nas ruas dessas grandes cidades, Paris e Londres. Então é uma experiência incrível de leitura, vale a pena, fica a recomendação para vocês. Outro de não-ficção que entrou na minha lista de 12 melhores é o Charlotte, do David Foeckens, eu acho que é assim que ele chama. Eu procurei que nem um louco esse livro aqui na estante, não achei, mas eu ponho a capa aqui para mostrar para vocês, aqui eu acho. E que é um livro onde ele fala, é uma biografia onde ele fala sobre a vida da Charlotte Salomão, uma pintora judia, alemã judia, que morreu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. E é uma narrativa, um texto todo desconstruído, ele é feito em cima só de frases curtas, então muito interessante essa obra. Vamos falar para mais um de não-ficção que entrou na lista, do Prêmio Nobel de Literatura de 2012, Mo Yan, o livro Mudança. Nesse livro ele vai falar da história dele e de amigos de infância dele, passando por várias décadas, então acho que é da década de 70, eu acho que começa por aí, e ele vai mostrando a realidade da China e as transformações por que a China foi passando. Então, isso que me chamou bastante atenção no livro, me fez achar que esse livro valia a pena entrar nessa lista. Outro que entrou na lista também, que eu li logo no início do ano, é o Hibisco Roxo, da Shimamanda Nigozu Adishi. Então, uma escrita que me pegou bastante, eu gostei bastante da escrita, e gostei também por retratar a Nigéria, retratar a vida na Nigéria. Isso me chamou bastante atenção e fez com que ele entrasse nessa minha lista das 12 melhores leituras. Olha, tem mais um aqui, que é uma, lógico, é uma obra, é um romance, mas que tem muita coisa biográfica aqui do autor, que é A Deusa às Armas, do Ernst Hemingway. Então, eu não sei, eu acho que o ano passado já entrou na minha lista de melhores, o Paris é uma festa, não tenho certeza se entrou, mas esse ano entrou A Deusa às Armas, que é um livro que se passa na Primeira Guerra Mundial. Então, um soldado americano que vai combater pelo exército italiano e que se apaixona por uma enfermeira. Todos esses dados fazem parte da biografia do Hemingway. O Hemingway passou por todas essas situações. Então, até estou devendo para vocês, eu falei de fazer uns vídeos com biografia de escritores, com dados curiosos sobre a vida de escritores, e eu pretendo fazer o primeiro dele sobre o Hemingway. Se vocês me pedirem, eu vou fazer. Outro que entrou nessa lista de 12 melhores foi o nosso calhamaço do ano, Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Então, uma leitura que eu comecei no Carnaval, vocês fizeram essa leitura junto comigo. E foi incrível, ela me acompanhou, acho que por cinco meses, cinco meses lendo ele, e não tinha como não entrar nessa lista. Aí, de nacionais, eu pus nessa lista um que eu também li logo no início do ano, o do Milton Ratum, Dois Irmãos. Então, o Milton Ratum, acho que é um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos. E essa obra, ela foi, teve uma adaptação para a televisão, agora a minissérie, logo no começo do ano, mas eu prefiro muito mais o livro do que a minissérie. Outro que entrou nessa minha lista, esse também é um livro de crônicas, da Tatiana Salenlevy, Salenlevy, O Mundo Não Vai Acabar. Então, na verdade, é um apanhado de crônicas que ela escreve para o jornal, O Valor Econômico. E por que que entrou nessa lista? Porque ela fala de uma forma excepcional, assim, como ela fala de literatura e de atualidades. Então, como ela entrelaça um livro que ela leu, um livro que ela está divulgando, junto com o que está acontecendo na atualidade, nas notícias do dia a dia. Então, dá dica de vários livros interessantes para ler de brasileiros contemporâneos ou literatura mundial contemporânea. E, ao mesmo tempo, faz uma resenha ali, faz de uma maneira que eu fiquei pensando aqui, assim, que eu queria fazer os vídeos aqui no canal. Então, O Mundo Não Vai Acabar, da Tatiana Salenlevy. Outro livro, esse aqui eu já falei muitas vezes aqui no canal, né, do Rafael Galo, O Rebentar, tá? Então, é um livro que também mexeu muito comigo, eu gostei muito da construção dos personagens do Rafael, principalmente dessa mãe aqui do livro, que é uma mãe que tem o filho desaparecido com 5 anos de idade e que passa várias décadas aí na sua vida em busca desse filho. E aí, o livro vai mostrar ela tentando superar esse trauma na vida dela. Um livro muito interessante. Outro que eu achei muito legal, do Luiz Rufato, De Mim Já Nem Se Lembra. Foi a minha primeira experiência de leitura do Rufato. E é um autor, já que eu gosto muito, tem mais dois livros dele aqui que eu quero ler logo. E esse aqui são cartas de um filho que sai do interior de Minas e que vem trabalhar em São Paulo. Então, são cartas que ele envia para a mãe contando sobre a vida dele. E é um livro muito emocionante, muito bonito. Outro que entrou na minha lista, e agora eu tenho uma surpresa para vocês, é A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Então, um livro também muito emotivo, muito sensível, muito profundo, onde o Marcelo vai retomar a história do avô dele, do avô do Assad, que veio para o Brasil ainda criança, depois de ter seus irmãos enforcados na árvore do quintal de casa, no Líbano. Um livro contado de uma maneira que nos remete às tradições de história das mil e uma noites, e sempre com muito coração aqui nesse livro. E a surpresa que eu tenho para vocês é que o Marcelo Maluf, ele disponibilizou para eu sortear aqui no canal um exemplar desse livro autografado para o vencedor do sorteio. Então, o que vocês precisam para participar desse sorteio? Primeiro, precisa ser inscrito aqui no canal, tá? E aí vocês têm que fazer um post, compartilhar esse vídeo aqui, ou fazer um post em qualquer rede social, então pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, onde vocês quiserem fazer um post divulgando esse sorteio e esse meu vídeo das duas melhores leituras do ano. Então, eu vou deixar um formulário aqui na descrição do vídeo para vocês preencherem esse formulário, onde vocês podem pôr o link do post de vocês. E outra coisa, usem no post de vocês, seja no Instagram, seja no Facebook, a hashtag Primeira Prateleira, e que assim fica mais fácil também localizar. Então, é isso, eu vou deixar uma semana aí para vocês participarem do sorteio, aí eu faço o sorteio e depois conto aqui o resultado, conto aqui pelas minhas redes sociais, então me sigam também nas outras redes sociais para ficar mais fácil eu me comunicar com o vencedor. E por último, para fechar essa lista de 12 melhores leituras do ano, essa aqui que eu posso dizer que foi a melhor leitura do ano, que é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Então, um livro que é uma verdadeira aula de literatura, um livro que é narrado por vários personagens, cada capítulo é narrado por um personagem em primeira pessoa, e depois você tem um capítulo narrado em terceira pessoa, um livro que você tem que ir e voltar e fazendo as conexões entre a narração de um e a narração do outro. Então, para mim, me marcou muito, e esse aqui com certeza entrou para os melhores leituras da minha vida, não só do ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa retrospectiva aí dos melhores do ano. divulgue então esse vídeo e esse sorteio do Imensidão Intima dos Carneiros nas redes sociais e preencha então o formulário aí para participar do sorteio, tá bom? Um abraço, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí